E aí Ui, muito bom. Viram bem? Parece mentira, não é? Senhoras e senhores, estamos aqui para testemunhar o futuro da publicidade digital na nossa região. Há vistas privilegiadas. Não é qualquer pessoa que se pode dar a este luxo. Mas a sua marca pode. Aqui, no Teatro das Figuras, a casa do nosso melhor amigo. Este painel dinâmico baseia-se em tecnologia LED. E nós estamos aqui para isto? Imagens brilhantes e apelativas de definição explosiva. Basicamente, é quatro vezes maior do que qualquer outro painel. No H. Oito metros de largura por seis metros de altura. São 394 polegadas. E isso? É uma mão cheia de Bruno. Acho que já percebeu a ideia. Por aqui passam mais de dois milhões de pessoas por ano. Pense nisso por um segundo. Dois milhões de pessoas. Todas elas têm de andar a pé ou passar de carro. Pelo L7 digital. Pompástico! Não acham fantástico? E nesse número nem estão contabilizados os milhares de espectadores que assistem a espetáculos, eventos e acontecimentos que passam pelo Teatro das Figuras. São muitos olhos. Na sua marca. Agora, o L7 digital funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Será que me estão a ouvir bem? É exatamente aqui que a sua campanha de marketing ganhas isso. L7 digital. O nosso melhor amigo. 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 Obrigado.